A questão dos fundos comunitários 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 são extremamente mal feridos. E prova isso mesmo. Mas, de qualquer forma, só foi uma nota. Eu também sou sensível e também acho, como o Carlos Carvalho, a questão das juntas de Freguesia ter algum protagonismo e em bloco financeiro, acima de tudo, no sentido que é por aí que começa-se a coisa social e territorial. E quanto a essa matéria, eu não tenho dúvidas nenhuma. As juntas de Freguesia têm feito esse trabalho ao longo dos anos. Estas agora vão fazer exatamente a mesma forma como se foi feito no passado. E, por isso, há algumas obras que falou que eu também simpatizo com elas e fico contente de elas estarão executadas animadamente. Gostei-lhe de deixar... É cada vez que vamos todos cá com dedos, o Zéjo aqui, não é verdade? Uma questão é assim, sabe, terminou. Mas é isso que eu estava a dizer. É tudo aqui, é um bale, é ali, extremamente interessante. Aliás, o Rio Ola pode ser, em termos turísticos, na minha opinião, um dos maiores recursos mais fortes daquela zona. E, por isso, terminou um espaço que outros começaram, aquela zona de feridão, a Ponto Borralheiro, que tinha sido executada, agora veio este município, em complementar a obra já executada e fez-se uma boa obra. E eu dou-lhe um bom parabéns, porque, pessoalmente, fico imensamente contente com aquela obra que foi ali realizada. E, por isso, também acho que... E gostava, porque eu comecei pelo empreendedorismo e dizer mais agora do que estar a direcionar uma ou outra crítica, que eu acho que a coesão territorial do Conselho de Amarante até do país começa logo por uma questão que nós temos que enfrentar. Nos próximos anos, temos uma forma muito clara, que é pôr na agenda municipal a questão do desenvolvimento rural. Ou seja, tem que haver uma estratégia nacional, em primeiro lugar, que não há. Nós vimos hoje, o quadro é negro. É negro. Muito negro. Não temos escolas nos meios rurais, não temos serviços nos meios rurais. Hoje, vamos ficar sem um dos grandes dinamizadores dos meios rurais, que eram os padres, que queramos, que não, durante muitos anos fizeram. e vai ser difícil repor isso. Eu tenho muitas dúvidas relativamente à questão da sustentabilidade das IPSS face às novas orientações da Segurança Social e da Política Social deste Governo. Tenho muitas dúvidas que muitas delas consigam executar o seu trabalho, que consigam sobreviver. Mas isso se relacionado com o orçamento? Eu acho que tem que haver, na minha opinião, uma estratégia para, por exemplo, para a margem esquerda. E isso não está... E tem que haver, e mais, eu acho que isso tem que ser uma questão municipal. Tem que todos os partidos olhar isto de uma forma diferente e pensarem nisto seriamente. E este orçamento não olhou para essa margem esquerda? Ou seja, eu também não posso fazer isso que não seria sério. Eu acho que, como lhe disse, isto, a estratégia para o desenvolvimento rural tinha que ser uma questão nacional. Mas acho que os municípios... Para não fugir muito do tema, que o tema é o orçamento municipal. E é, e é, eu estou a dizer, eu vou dar um aberto, uma janela. E este orçamento? Este orçamento tem vindo a fazer aquilo que os outros orçamentos faziam. Houve muitas das necessidades básicas da margem esquerda que foram se resolvendo. Existe agora um problema na margem esquerda, nomeadamente, que é a IAG e saneamento, que provavelmente tem que se resolver. Porque as pessoas vão para... E a questão da mobilidade é tão importante em termos sociais até como de emprego. se nós não tivermos uma boa rede entre as feitas, não é possível gerar oportunidades de emprego. Com certeza. E por isso, é uma questão que eu acho que deve continuar. Para terminar só, porque eu acho que isso é importante, eu também simpatizo com a ideia da construção de muitos usos. Eu ponho algumas ressalvas nisto. E há muitos maus exemplos num país das construções... O orçamento é que não simpatiza tanto assim, não é? Dá-lhe simpatiza. Para eu concluir, porque eu quero perceber. Simpatizo ou não? Eu já lhe disse... Não, não simpatizo com o orçamento, não simpatizo com muitas das questões do orçamento. E não simpatizo com aquilo que já ficou atrás, que não vou agora terminar a repetir. que eu criei por aqui. A questão do... Porque isso é importante. A questão... E disse o Sr. Carlos Carvalho que estão a estudar, que estão a viver e vai-se muito bem em antes de avançar para uma situação destas. Porque há municípios que têm um custo de manutenção que é um grande problema para eles. E o problema não é construir um multiuso, é dinamizá-lo. É tomar o rentável. E dadas como a de Lisboa que têm uma dívida brutal. Isso é um problema e eu acho que deve ser ponderado com calma que... deste país, não só de Lisboa, mas naturalmente. Deixa de ser pertinente a constituição do mesmo. Muito obrigada, José Joaquim, também pelas suas notas finais. Amadeu Maganejo, notas finais a este orçamento, simpatiza com o orçamento? Ou vamos para outro lado? Não muito, não muito. Foi todo respeito. Foi todo respeito. Eu disse o Carlos que defendeu que tem uma estratégia no orçamento. Eu mantenho a minha. Não há uma estratégia que seja visível neste documento de provisionamento. pelo menos na ótica do movimento independente. mas não está perfeito. Com certeza. Porque o que eu disse também inicialmente é que realmente são tantos projetos, tantos projetos, uma boa parte deles não vai ser feita nos próximos três anos. Se calhar, nem nos... Mas Amadeu, era melhor não estarem... Mas era melhor não estarem... Era melhor não estarem... Era melhor não estarem... E perdermos depois a possibilidade... Imagina... Não, 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 não. Não é essa a questão, Carlos. Não é essa a questão. Como disse, muitos projetos. Estão cá os projetos todos que... levados para a frente. Mas isso é bom senão. Aquilo que disse... Aquilo que disse o Carlos é importante. A questão das freguesias, daquelas pequenas obras são importantes para a questão territorial, trazer problemas que muitas vezes não é de muitas pessoas, é da mesa de pessoas, mas que importa resolver. Mas tem que ser resolvido. Exatamente. Tem que ser resolvido. Exatamente. uma relação de análise por seu benefício. Mas não. Mas o benefício que o Carlos referiu e bem social de aumento de qualidade de vida das poucas pessoas que são servidas por um equipamento ou por um arrumamento que é pesado, que é dispendioso, isso obviamente que não tem... Esses investimentos não têm custo. Não tem custo. Obviamente que isso tem que ser sempre... Tem que ser feito e de certa forma desequilibrar um pouco a valência do próprio orçamento, não é? Isso pode o Carlos dizer que a coisa antropetorial é uma estratégia. Faz parte da estratégia. Não estou a falar dessa estratégia. Faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. Mas isso não é uma estratégia. Está a falar que é uma estratégia que a camarada pretende ser. E é bocado. Ao ouvir o António Tomás tem que começar a ficar preocupado porque realmente nós temos de ser otimistas também. Porque nós temos que refazer tudo isto, não há mais centros escolares. Isto pode reverter também. Por que a camarada não há de ganhar população? Daqui por 10 ou 15 anos temos que trabalhar para isso também. e temos que ter mais gente, mais pessoas, pessoas a ter filhos, as escolas a serem ocupadas. Temos que ter filhos porque senão então o município da Maré Lousada não se estava em Lousada. Temos que ser realistas. É o Conselho mais jovem do país. Tem essa ideia Lousada que é o Conselho mais jovem do país. E é um Conselho que há ao nosso lado. E é um Conselho que não tem especialidades Amarante. Amarante pode fazer muito mais que Lousada. Lousada, o que é que tem que ver? Sim, mas mesmo assim, quer dizer, sejamos também aqui realistas, digo eu, estamos a falar no centro escolar com capacidade para 300, em 120, era preciso aumentar aqui mesmo em grande escala. Eu disse o início que a revisão da Carta Declarativa é uma urgência. Sim, mas também já está aqui claro que está em cima da mesa. Temos que ter uma revisão da Carta Declarativa fundamentada. Ou seja, apesar de estar a haver para a diferença de população, isso não significa que daqui por 10 anos possa haver uma avaliação, não há alguma estabilização. Mas também não vamos agarrar a construir parques escolares. A pensar no que vem. Foram criadas expectativas, por exemplo, em Figueiró, em Mancelos, em Virabial. Eu sei que sim. Eu, quer dizer, não vai ser construído nenhum centro escolar naquela zona. Mas eu não estou a dizer que não se deve construir. Eu estou a dizer que se deve rever. Ou seja, há escala. Há aqui uma questão. Eu vou ter que dizer e eu não sei, nós não devemos dizer se vai ou não vai. O processo da revisão da Carta Educativa está em curso e portanto, depois disso haverá decisões. Há aqui uma coisa que eu acho importante dizer. É que por vezes, é que por vezes, há que manter as escolas nas freguesias. Só que as escolas nas freguesias não têm as condições que têm o centro escolar. E depois, estamos a trabalhar com turmas com duas ou três ou quatro classes. Obviamente, os alunos são publicados. E nós temos também que atender a isso. Nós temos também que caminhar no sentido que em Amarante todos os alunos têm as mesmas oportunidades. Mas, Amadeu, acha que os centros escolares estavam previstos? Que fazem sentido nesta altura? Não, não faz sentido. É isso que eu tenho a corrigir. Eu acho que também ninguém previa, mas também... Pode ter feito, mas também ninguém sabia. Não, eu acho que a carta escolar e a questão escolar pode ser debatida. Não, deixem-me só... Eu só queria mesmo aqui... Só queria deixar mesmo mais uma colherada. É que... Eu estou a interromper, portanto, se quiser terminar... Posso? Pronto, é que, de facto, nós estamos... Ouvimos dizer, portanto, da parte do movimento e da parte do Brasil socialista que o orçamento não tem estratégia, é muito amplo, é muito vago, não define para onde Amarante quer ir nem o que Amarante quer ser. Mas, reparem, nós temos um orçamento que aposta claramente nas freguesias. Novamente, a questão que eu há pouco referi. Estamos a falar de mais de 3 milhões e 200 mil euros. Temos um orçamento que abre a possibilidade e sem aberta a possibilidade de Amarante se vir a candidatar e a posicionar para se candidatar aos fundos europeus e, portanto, poder construir e podermos ter em Amarante uma série de equipamentos que há muito são necessários. Há depois toda uma questão que também está vertida neste orçamento de tudo o que é o imaterial e que a partida terá também um grande enfoque no próximo quadro comunitário e que Amarante também estará preparada para se candidatar para esses fundos europeus. E, portanto, nós quando temos um orçamento que aposta nas pessoas, na visão territorial, tem preocupação social, faz as obras prementes para as populações. Deixem aberta a possibilidade de Amarante se candidatar aos quadros comunitários para poder realizar e fazer aqueles equipamentos que vão potenciar e muito aquilo que é a dinâmica do concelho e atrair pessoas e atrair turismo e, portanto, desenvolver o concelho de Amarante. Como é que se pode dizer que o orçamento tem estratégia? Como é que se pode dizer que o orçamento é vago? Quer dizer, o orçamento dá-nos essas possibilidades, dá-nos essas possibilidades, mas depois, por outro lado, dizem que não tem as estratégias. O orçamento tem estratégia. Tem estratégia. Amadeu, para terminar. Sobre. Portanto, mantém a posição firme, não tem estratégia. essa estratégia, porque está lá tudo mais alguma coisa e, quando chegar a altura de decidir, de fazer opções, o que é isso? O que é isso que vai ter que se fazer? Em 2015, 2016, é que se vai ver a estratégia. Se é que ela existe. Se há uma estratégia e que, nesta altura, está escondida neste conjunto de projetos. Vamos ver depois, em 2015, nomeadamente, se realmente há uma estratégia ou não, conforme o Carlos Carvalho diz. Ela vai aparecer. O movimento não a vê, mas, para você que haja... Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Só para dizer que este orçamento, porque há bocado, logo no início, o movimento, independente, a manhã de somos todos, absteve-se, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Ao contrário daquilo que tinha feito o ano passado em que votou a favor. E fez declaração de voto, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. E apresenteu as razões. Algumas delas aqui que eu também, apresentei, para essa abstenção. Sobretudo, criticando estes documentos profissionais, mas também há aqui um valor. Sei tanto que alguma coisa... Há um valor que também importa ter em conta os termos que correm, que é o valor também de assegurar a borrachabilidade também do Executivo. Porque, como disse o Carlos da Carvalho, a coligação afirmar a Marante governa o Conselho numa situação de minoria. seria responsável da nossa parte, e penso também para o Conselho da Lista, não viabilizar o orçamento, os documentos profissionais apresentados pela coligação afirmada Marante. A não ser que houvesse aqui razões de fundo muito fortes para que isso não acontecesse. obviamente que os documentos profissionais seriam diferentes se fosse um movimento a apresentar o orçamento. E, aliás, a conta da discussão dos documentos profissionais para 2015, nós, nessa mesma reunião, se não estou em erro, foi apresentada também uma proposta sobre a participação variável do IRS. E o movimento independente da Marante Samostosa apresentou uma contra-proposta propondo a devolução de 1% dessa participação desavariável. Não teve resposta para isso. Mas penso, independentemente dessa decisão, nesse momento em concreto, penso que também poderá ser uma forma sem pôr em causa a sustentabilidade do orçamento, acho que pode ser também uma medida que incentivadora a proposta foi rejeitada no Executivo Municipal e eu acho que há uma razão que sustenta isso. Apesar de compreender que seja uma proposta do movimento independente da Marante Samostosa, a verdade é que essa devolução de 1% no IRS das pessoas teria um impacto ainda de 200 e tal mil euros nas contas do orçamento, mas seria uma medida que beneficiaria, e isto é fácil de perceber, essencialmente quem tem mais rendimentos, porque paga mais IRS quem tem mais rendimentos. e portanto não seria uma medida e portanto não seria uma medida que não seria uma classe média que tenha dinheiro, que consuma e que movimenta a Marante. Não precisa de um desconto de um desconto. Não precisa estratégico, mais pessoas, manter as pessoas. Não precisa disso. Não é assim. Uma fiscalidade. Não é assim. Eu não sei se vamos ter tempo para discutir esta questão, mas podemos. Não é. já temos uma emina taxa mínima e bem, e acho que a coligação, afirmar a Marante, deve manter isso até o final do mandato e depois e tem que manter. A ausência de RAM penso que também a devolução de IRS começando a ser um porcento e ver também de dois porcento. Mas é questão muito simples. Mas a Madeira aí a visão pode ser diferente. Lisboa devolve 2,5%. Mas aí a visão pode ser diferente. O problema devolve 5%. Agora, isso não impede que, por exemplo, é aquilo que falou que também passou e que há um bocado que o Zé Zanin falou na questão do tarifário social. Ah, bem. Eu, então, eu assim... Ora bem, não, calma. Se vamos debater as duas questões, então eu vou precisar de mais tempo porque eu tenho que debater. Não, não pode ficar por aqui. Não, não, não pode ficar por aqui porque fica... Quer dizer, fica... Já fizemos um debate. Já fizemos um debate. Quer dizer, a questão da água já foi bem defendida. Valeu, valeu. Nós temos aqui apoiar a classe média e a classe média deve fixar sempre algum país Olha, eu acho muito mais importante. Eu acho muito mais importante. Não, não, mas eu acho muito mais importante. Eu acho muito mais importante. Eu acho... Eu acho muito mais importante em relação a esta medida de devolução de 1% do IRS. Às pessoas que... E quem paga IRS é quem ganha para poder pagar esse IRS. Isto é mesmo assim. Aconte é mesmo assim. Eu acho muito mais importante a medida que o município apresentou de compartilhação de oferta dos manuais escolar a todas as crianças porque isso aí abrange todos do que propriamente a questão do morceiro. É exato. É amigável que é muito melhor abrange a todos do que abranger um pessoal a todos. Uma coisa não invalida a outra. Mas o dinheiro não estica. Mas o dinheiro não estica. Estica, estica, estica. Estica? Estica, estica. Não, calma. Quer dizer, essa vez é essa vez. Não, não, não. Podemos fazer a gestão e fazer opções. Mas a opção tem sido clara. Uma política social que atinge a todos e não apenas a alguns como essa medida. Não, não, não. Aquela política social não é para digitar todos. Isto não é um bom princípio da política social. A política... Todos os precisam, não é? Todos os precisam. Muito rápido. Estamos a fugir porque eu mesmo não tenho... A política deve exigir a todos os estratos sociais do município. Apoiar aqueles que precisam. Exatamente. Mas também a classe média tem sido muito fustigada em termos de impostos. Estava disso. Não é? Se pudermos dar aqui uma ajuda também e se isso significa que as pessoas se ficassem em Amarante porque têm uma devolução do IRS. De qualquer maneira. Que têm uma taxa de TMI mínima, não é? Obviamente. E pode trazer mais gente para Amarante ainda. Fixar e trazer mais gente para Amarante. Porquê que Lisboa aplica 2,5%? Isso é assim... Há vocês que abdicam 5%? Isso é o objetivo. Isso é o objetivo. Abdica 5, portanto. Essa questão da atração das pessoas é o objetivo de qualquer município. E Amarante está a desenvolver e avante-se também com isso. E claro que é. E claro que é. Mas a questão específica da devolução de 1% do IRS não beneficia quem mais precisa de ser beneficiado neste momento em Amarante. muito obrigada a todos. Corazamente, em 2008 o PSD votou a favor de uma proposta que reduziu 2% o IRS. Mas a questão de 2008 trazia outras condicionantes do que aquelas que traz hoje. E esse 1%, eu volto a dizer, esse 1% hoje em dia não beneficiaria quem mais precisa ser beneficiado. E a política social que o município tem defendido tem sido uma política certeira para aqueles que mais precisam como foi, por exemplo, a questão de uma nação. Muito obrigada a todos. Terminamos assim este debate. Em cima da mesa esteve o orçamento municipal. Muito obrigada pela sua companhia e até ao próximo programa.